Sejam todos muito bem-vindos a mais um CC Videira Histórias, e hoje tá especial demais, sabe por quê? O bate-papo do CC Videira Histórias é com ninguém mais, ninguém menos, do que com o nosso pastor Sênio Costa Neto. Tudo bom, pastor? Sejam bem-vindos ao CC Videira Histórias. Obrigado, que prazerzão, prazer enorme estar aqui com esse pessoal maravilhoso chamado CC Videira. Então, direto ao assunto, como eu falei, falei da sua visão, da capacidade grande que o senhor tem de entender o que vai acontecer lá na frente. Já temos aí quase 21 anos de histórias, e hoje vamos saber quais serão as próximas histórias. E claro, baseado em generosidade, acredito que nós estamos aqui muito fruto da generosidade sua, da pastora Neném e de muitas pessoas. O que o senhor tem pra falar sobre generosidade? Eu acredito que generosidade, eu tava nessa semana conversando com a Neném sobre generosidade. Pra mim, generosidade é fruto de quem tem a natureza de Jesus. Assim como é normal, quando se conhece Jesus, perdoar. Deve ser normal quem carrega a natureza de Jesus, amar. Deve ser normal quem carrega a natureza de Jesus, levar a sério a Bíblia, a sério a Deus. Deve ser normal dar. Generosidade pra mim é fruto de quem tem a natureza de Jesus. A segunda coisa de generosidade pra mim é o amor colocado em prática. Eu vejo que quando a gente fala sobre se ser videira, a gente fala de uma igreja que vai impactar as cidades através da sua generosidade. E quando a gente fala de generosidade, a gente tá falando de uma cultura que é da nossa igreja. É algo normal, natural da nossa igreja. Na prática, assim, ser generoso. Hoje nós temos algumas formas, várias formas aqui na igreja de sermos generosos. O senhor pode evidenciar, dar publicidade a essas formas, a essas diversas formas? Excelente pergunta, Rudinelli. Eu vejo assim, quando a gente fala de generosidade na Bíblia, e eu vou olhar a Bíblia e, assim, o que a gente, por que a gente fala e por que é a cultura da nossa igreja. Eu vejo que a única coisa que compete com Deus é dinheiro, dito por Jesus. Então, assim, como quebrar esse apego a coisa e dinheiro? É orar? É. Mas quebra o apego às coisas, arranca o amor ao dinheiro, é ser generoso. Ser generoso. Então, a partir do momento em que eu disse assim, eu não sou desse mundo, eu, nessa série que a gente não sou todo mundo, não sou desse mundo, não sou desse sistema. Então, como exercer generosidade? Primeiro é com o dízimo. Eu acredito, o dízimo não é uma obrigação, é um princípio de Deus. Exercer o dízimo através das nossas primícias é a primeira coisa, a primeira coisa que eu faço. Nem sempre um dizimista é um generoso, mas um generoso é um dizimista. Então, quando eu sou dizimista, eu entendo que é sobre algo espiritual, eu passo a entender generosidade. A partir do dízimo, aí eu vou para um outro patamar, que é a minha oferta. E aí, o que a gente tem conversado aqui, o Faça Sua Parte, o Faça Sua Parte, essa lupa onde diz assim, eu estou olhando para o futuro. Meus dízimos, eles trazem a manutenção da casa de Deus, dito na palavra de Deus. Tragam os dízimos para que haja manutenção da minha casa. Oferta, a minha oferta é a minha parte, olhando para essa igreja no futuro. O que a igreja é hoje, você falou, é fruto da generosidade. Fruto de pessoas que enxergaram não apenas a minha geração, mas as outras gerações. Te ouvindo, fica fácil compreender que essa questão de generosidade realmente é uma obediência, é a própria natureza de Deus. Mas eu me lembro, eu queria que o senhor falasse sobre isso, se for possível, teve um ano aqui na igreja, acredito que foi um ano, talvez um pouco mais, que o senhor decidiu viver aquele ano falando sobre generosidade. Se eu não me engano, foi o tema daquele ano, foi generosidade. O senhor consegue falar para nós qual foi a, se houve alguma inspiração, visto que é bíblico, mas houve alguma inspiração específica para nós começarmos a apontar de forma mais evidente, de forma mais cultural esse tema? Eu me lembro muito bem que quando a gente começou, a gente precisa fazer com que isso se torne cultura. Então, a cultura, nós somos a cultura, a cultura precisa ser ensinada, inspirada, vivenciada e lembrada. E aí a gente realmente quis fazer com que a gente desse, virasse a chave com relação à igreja. A partir do momento que a gente começa a ensinar sobre generosidade, e aí, logo em seguida, eu não me recordo, a gente traz a jornada Faça a Sua Parte. A jornada Faça a Sua Parte, eu amo esse nome, Faça a Sua Parte. Então, não é sobre quantidade, mas é cada um, cada um que ama essa igreja. Porque a gente está falando com você que ama a igreja, com você que sabe o que é essa igreja, com você que sabe que essa igreja é sobre gente, é sobre pessoas, é sobre seres humanos. Então, assim, essa igreja é sobre pessoas que são transformadas. A partir do momento em que eu sou generoso, eu não olho cadeira, eu não olho ar-condicionado, eu não olho estrutura, embora seja para coisas, coisas que têm a ver com gente, essa igreja não seria igreja se tivesse só cadeira. Essa igreja é gente, porque tem cadeira, tem ar-condicionado e tem gente, gente. Então, Faça a Sua Parte, na forma prática, vamos perguntar o que você fez, assim, esse olhar para essa igreja que eu quero avançar, eu quero ver essa igreja avançar. Por exemplo, hoje nós estamos, são oito, na verdade nove campos, oito campos em quatro estados e um campus online real, você que está virtual, você é real, você faz parte dessa casa. Então, assim, essa igreja que avança, Natal foi fruto de generosidade das pessoas. Brasília, Maracanau, Centro, oito campos que a gente tem hoje, a igreja online é fruto de generosidade, é equipamento de pessoas que a gente se importa, você no interior da Irlanda, você na Europa, você no interior do Pará, onde você estiver, a gente se importa com você. Então, generosidade é essa, eu quero fazer parte, eu tenho esse privilégio, generosidade é o sacrifício, custa para mim, mas eu tenho prazer. Eu e a Neném, por exemplo, decidimos já, já fazer a nossa parte, entrar nessa jornada, a gente faz isso com prazer e a gente orou, e é isso que a gente precisa de forma prática, entendeu? Eu, assim, escute o Espírito Santo, ore, pergunte a Deus, eu acho esse negócio meio assim, esses papos, o negócio é sobre dinheiro, converse com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, diga, pergunte para Ele, porque a gente acredita que generosidade é sobre, são coisas espirituais, e assim, eu levo a sério, gente, eu e a Neném, a gente orou, disse assim, Deus, fala conosco, coloca no nosso coração, faz a gente enxergar essa igreja, faz a gente enxergar novos campos, faz a gente, cada campo tem aí os seus alvos, assim, faz a gente enxergar, oramos, decidimos, e com prazer, vamos fazer a nossa parte. E, assim, o convite aqui, né, Rondinelli, o convite aqui é você orar, e obedecer a Deus, e entrar, não é, de assim, eu quero fazer parte, eu enxergo essa igreja, essa igreja do futuro, das próximas gerações, eu enxergo gente, e, ei, gente, o generoso tem mentalidade de vida eterna, tem mentalidade do céu, não é sobre aqui, é investir no reino de Deus através dessa igreja que vive, que ama e que serve, chamada CC Videira. O Faça Sua Parte, a lupa, é sobre o futuro, é sobre aquilo que nós vemos lá na frente, nós cremos que vai acontecer, e eu acredito que nós somos uma igreja formada de pessoas que enxergam o futuro, que observam um futuro melhor, e não só isso, que desejam também o crescimento da igreja. Se eu quiser fazer parte, ou alguém que está aqui vendo a gente, quiser fazer parte, qual o próximo passo? Excelente pergunta, Rondinelli, assim, é uma jornada, é um convite para 12 meses, é um compromisso onde cada um, e não importa o valor, as pessoas pensam, não, muito pouco, e não é sobre o valor, é sobre você fazer parte, enxergar essa igreja, você diz o seguinte, o meu dízimo é manutenção, mas a minha oferta é essa jornada, a sua oferta nessa jornada. Então, é um compromisso que eu assumo, você, nós assumimos durante 12 meses, diz assim, eu vejo essa igreja, eu quero a expansão dessa igreja, e no caso, você diz assim, não, eu quero fazer um compromisso de um valor acima de 500 reais, dentro do Faça Sua Parte, a gente tem os pilares do reino, eu e a Nenê, nós somos, várias pessoas dizem assim, não, eu, além dessa quantia, eu quero, a minha quantia, dentro do Faça Sua Parte, é de 500 acima, então, a gente tem os pilares do reino, são essas pessoas que acima, 500 reais acima, diz assim, eu quero, e aí, isso vai fazer com que, cada vez mais, né, cada um fazendo a sua parte, nessa jornada, a gente possa fazer essa expansão do reino de Deus. E outra coisa importante, essa conversa é atemporal, então, pode ser que no próximo mês, você está ouvindo o nosso podcast, não, eu quero fazer parte, pode, qualquer momento, você pode entrar nessa jornada, e lembrando, especificamente, né, a gente vai estar transmitindo, mas, daqui no próximo domingo, a gente já vai, né, é o grande dia, onde a gente vai estar colocando, iniciando essa nossa jornada, e, tenham certeza, que Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Eu estava falando ali, um pouco antes, em off, sobre o resultado, disso tudo, é sobre expansão, compartilha com a gente, pastor Costa, qual é, enfim, o resultado, dessa generosidade, desse investimento, de colocar o coração na causa, o resultado, qual é o resultado? O resultado, muito mais do que prédios, né, aquisição, manutenção, e a gente vai fazer isso, né, o Faça a Sua Parte, tem, campos vão ser reformados, na Videira Sul, tem muita coisa para a gente fazer, cada campo, centro e assim por diante, mas, é essa igreja, onde nós vamos estar recebendo pessoas, onde vidas vão ser transformadas, casais, famílias, jovens, adolescentes, homens, mulheres, todas as gerações, não faça a Sua Parte, é sobre gente, e a nossa generosidade é sobre pessoas, o resultado é esse. Durante toda essa jornada, a sua pergunta talvez seja um pouco difícil, pela quantidade de histórias que o senhor absorve ao longo da vida, em todos os cantos que você anda, mas o senhor tem alguma história emblemática, que não saiu da sua cabeça, de alguém que foi alcançado, claro, por Jesus, mas através dessa generosidade, direta ou indiretamente? Quando a gente fala sobre generosidade, a gente está falando de qualquer recurso colocado na casa de Deus, então, quando a gente fala sobre os testemunhos que a gente escuta nas unidades prisionais, então, assim, o pessoal está aí, está vendo, esse é o resultado, é muito bom, eu estava num domingo, depois de um domingo, uma pessoa chegou com uma esposa e disse, olha, pastor, eu vim aqui agradecer pelo culto online que acontece nas unidades prisionais, e eu vim trazer aqui o abraço dos 20 irmãos da ala B, não sei o que, e, assim, a gente é muito grato, e ele disse, a minha vida, eu entreguei a minha vida a Jesus, num culto que o senhor estava pregando, sobre os sinais, ali Deus falou no meu coração, e, a partir dali, eu comecei uma jornada com Jesus, esse é o resultado, e só está tendo culto online porque alguém ofertou, e porque uma câmera foi comprada, um computador foi comprado, um som foi comprado, um lugar foi reformado, então, assim, é sobre gente, são coisas que se voltam para pessoas, entendeu, assim, o IVV, o Instituto Vida Videira, então, assim, quando a gente fala sobre o Instituto Videira, quantas cestas básicas, quantos cursos profissionalizantes são realizados ali, atendimentos, médicos, dentistas, terapeutas, é fruto de generosidade, esse é o resultado, quantas famílias ali são beneficiadas, e na igreja, quantas famílias são cuidadas através de um GC, quantos casais hoje são melhores, por causa de um curso de casais, quantas pessoas, por causa do conhecimento da Bíblia, através de um fundamento, leitura da Bíblia, conhecimento, foram transformadas, quantas vidas chegam aqui, certo, e com, assim, poxa vida, a minha vida foi transformada, porque eu conheci Jesus, aqui nesse lugar, então, assim, resultado, assim, todo recurso que entra, numa igreja, é sobre pessoas, é sobre vidas, resultado, é isso, essa igreja, que entende, que quando, se prega Jesus, se vive a palavra de Deus, as pessoas são transformadas, e a sociedade é beneficiada, a sociedade é beneficiada. Excelente, o senhor falou agora há pouco, que o senhor e a pastora Neném fazem questão, de fazer a parte de vocês, mas eu tenho certeza, que, muito além disso, antes, vocês já tiveram que abrir mão, de algumas coisas, eu sei que o nosso CC Videira, histórias de hoje, são histórias que ainda vão acontecer, por conta da generosidade, dos nossos membros, mas, fala um pouco, pastor, por favor, como foi essa jornada de vocês, essa jornada de entrega, de vida, de suor, de sangue, e de recurso também, compartilha com a gente. A história da CC Videira, é uma história, onde muitas pessoas, fizeram sacrifícios grandes, grandes sacrifícios, eu vejo que, lógico, tem um grupo que começou, tem um grupo que iniciou, eu e a Neném, a gente faz parte desse grupo, e, às vezes, a gente nem mede, as consequências, de algumas decisões, que a gente faz, assim, meio malucas, entendeu? De, assim, vamos entrar nessa e vamos, não é? Então, assim, eu me lembro que, em determinadas situações, na construção da igreja, então, assim, cheguei para o Ari, e ainda é o nosso contador, diretor, conselheiro, nem aparece nas câmaras, mas é um cara incrível, ele e a família dele, o Ari chegou e disse assim, pastor, o negócio aqui zerou tudo, entendeu? Zerou tudo, e aí, cheguei no Neném, vamos vender nosso carro, entendeu? Vendemos o nosso carro, um, um, e ofertamos aqui na igreja. Passou alguns dias, acho que não chegou nem um mês, ele chega de novo e diz assim, rapaz, zerou de novo. E isso, outras pessoas dando, não estou dizendo que foi só a gente, né? Sim, sim. mas assim, Neném, vai o teu carro também, entendeu? E a gente colocou o carro, né? E construindo a igreja, a igreja, com a construção, tinha 250 pessoas, construindo essa, não é? O primeiro templo, não é? Nosso. E aí, aquela coisa, não é assim, isso é fruto da generosidade, porque não é dar um dinheiro, é entender, é enxergar essa igreja que iria abençoar muitas pessoas. E eu me lembro que, ainda com dificuldade, a gente dizia assim, rapaz, se for preciso, a gente vende a nossa casa também. A gente estava disposto a vender a nossa casa, entendeu? E doar. Por quê? Porque, assim, é sobre mentalidade do reino de Deus. Tudo vai passar. O que que o costalete a Neném e as pessoas que durante esses anos semearam, semeiam, e hoje estão fazendo, estão enxergando o reino de Deus, estão enxergando a eternidade. É isso que é ter mentalidade de vida eterna. Você diz o seguinte, lógico, ter responsabilidade, ser mordomo, não se endividar, mas para que usufruir e dar? Verdade. usufruir e dar. Então, assim, tem muitas histórias, entendeu? Assim, e valeu o sacrifício. A gente passou, não é? Porque quem olha e diz assim, ai, então, dou dois carros, não é? Então, deve ter recebido cinco. Não, a gente passou três anos sem carro. Três anos sem carro. No final de semana, eu passava no meu irmão, ele deixava o carro dele e passava o final de semana e na segunda-feira devolvia. Três anos. Um amigo meu viajou, deixou o carro dele, disse que ia passar só um mês, passou, acho que, oito meses, eu achei que foi bom. Então, assim, mas o que é que valeu a pena? Entendeu? Valeu a pena porque quantas pessoas? Quantas pessoas? Eu estou falando do meu testemunho, testemunho de tantas pessoas que fizeram, tantas pessoas que doaram. Ao longo desses anos, quantos recursos passaram aqui? Mas quantas pessoas foram transformadas? Quantas pessoas foram alcançadas? Tem gente aqui nessa sala que por causa dessa igreja a vida foi transformada. Conheceram, se casaram, tem os seus filhos, quantas gerações? Nessa sala aqui, quantas histórias tem? E quanto é que custa? Não tem preço. Ei, Rondinelli, não tem preço. Então, assim, o bom da generosidade é porque você enxerga pessoas. Você enxerga pessoas. Quando eu entrego as minhas primícias, eu e a Neném, o nosso dízimo, e a gente faz, eu viajando, a gente entrega, eu não entrego dinheiro, eu faço algo espiritual. Onde eu estiver, a Neném, manda uma mensagem, ei, filho, acabamos de colocar as nossas primícias, acabamos de enviar para a igreja, vamos orar, ali a gente ora, a gente para. Qualquer coisa que eu recebo, entrega minhas primícias, vamos aqui. Quando a gente, a gente faz a nossa parte na jornada, a gente ora, porque a gente não entrega dinheiro, a gente chama as coisas espirituais, a gente não dá um dízimo, a gente chama as coisas espirituais, eu não dou cesta, eu chamo as coisas espirituais, eu não ajudo pessoas, eu chamo as coisas espirituais. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma mentalidade também de mordomia, de administração, a gente, não somos, não temos dívidas, mas não queremos ter dívidas, queremos multiplicar para sermos mais generosos. qualquer projeto que eu tenho, que eu possa trazer recurso, a primeira coisa que eu pergunto para Deus, Deus, me dá um projeto de generosidade, me dá um projeto de generosidade, porque eu quero, eu quero levar para o céu muita coisa, de assim, valeu a pena Jesus, valeu a pena, se eu esteve, naquela cruz ter morrido por mim, porque eu entendi o teu propósito, eu entendi a tua missão de vida, e a missão de vida de Jesus foi assim, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir, servir, então, a minha proposta de vida é dizer assim, Deus, confia, se o Senhor quiser me dar, me dá, mas confia, dá através da minha vida, através da minha vida, tenho um carro bom, tenho, moro numa casa boa, curto a minha vida, entendeu, tenho coisas boas, entendeu, mas é sobre, é sobre pessoas, Deus, assim, sobre generosidade, sobre recursos, Deus não é aquele que, assim, não, tem que dar tudo, não existe na Bíblia, não existe na Bíblia, nenhum texto que diz assim, você tem que dar tudo, mas existe na Bíblia, você tem que dar o seu coração, tem que dar o seu coração, assim, eu e a neném, a gente quer ter o coração rendido a Deus, e o coração rendido a Deus, os recursos que vierem, a gente vai usufruir, vai desfrutar, porque é benção de Deus, mas a gente vai ser generoso, hoje, hoje, a nossa condição de vida, assim, a gente chega a dar 30% daquilo que a gente recebe, muito bom, então, assim, não somos dizimistas, entendeu, a gente dá muito mais, e quando a gente dá, não é sobre receber, é sobre semear. Era isso que eu ia perguntar, enquanto o senhor falava, está muito claro, aqui para nós, na igreja, e até uma orientação que nós temos constantemente, por parte de vocês, e até mesmo pelo entendimento bíblico, como é que o senhor fala, para a gente agora, entender essa coisa de que, não é dar para receber, mas a benção de Deus, é consequência de quem tem esse coração, enquanto o senhor fala, eu vejo claramente, que hoje sim, vocês desfrutam de um certo conforto na vida, não é porque aconteceu isso, aquilo, ou foi um simples milagre, mas é porque desde sempre, vocês põem o coração nisso, o que o senhor falaria, por exemplo, para uma pessoa que quer dar, ela quer participar, ela quer dar o dízimo, eventualmente já dá, ela faz a oferta, ela quer fazer, eu faço a sua parte, mas ela está esperando a contrapartida disso, o que o senhor diria para isso, para fortalecer esse sentimento, de que realmente não é sobre isso? Eu vejo que essa pessoa, a gente tem que analisar cada caso, mas eu vou falar do que acontece, é uma estação, eu vejo na primeira, a gente dar porque é obrigado, porque estão dizendo, porque está, eu acho que é uma estação, é uma estação, mas a gente precisa perceber uma outra estação que está no centro do convidado, de repente eu dou, porque é uma obrigação, depois eu passo para uma outra estação, e diz assim, rapaz, eu dou, porque eu quero receber, mas depois eu vou começar a entender, que eu disse assim, cara, eu não estou recebendo porque eu estou dando, eu estou recebendo porque, porque tem muito mais coisa, aí já é uma maturidade, eu prefiro entender essas estações das pessoas, aquela estação ali, mas continua, ei, fantástico, depois ele passa para a estação, rapaz, eu vou dar aqui para receber, mas depois ele percebe, ele vai crescendo, vai tendo intimidade com Deus, aí ele vai começando assim, cara, não é sobre isso, aí ele vai entender realmente o processo, porque o fundamento é assim, eu não dou para receber, eu semeio e colho, semear e colher, e eu colho aqui, às vezes, mas eu posso colher na eternidade, a maturidade, eu acredito que quando as pessoas chegam nessa, nessa estação, nessa maturidade assim, eu não dou para receber, porque o semeio, eu tenho colhido, eu tenho colhido na minha vida, eu tenho colhido na minha família, eu tenho colhido saúde, eu tenho colhido uma mentalidade, eu tenho colhido paz, eu tenho colhido alegria, e eu tenho colhido coisas, sinceramente, eu já fiz isso, dei por obrigação, o senhor mesmo, o senhor, o pastor Costa, eu já fiz, testando a Deus para receber, e aí depois a gente entra numa maturidade, entendeu, assim, é não parar, se tiver coração, Deus vai dizer assim, ei, ei, não é assim não, mas eu sei, tu está querendo aprender alguma coisa, então assim, eu vejo, eu na minha vida, estações, estações, depois você chega na estação de maturidade, assim, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso, inspirador, é sobre, é sobre princípios, hoje é sobre princípios, hoje a minha mentalidade é princípios, assim, é um princípio espiritual, dinheiro no reino de Deus, é espiritual, ele é um princípio espiritual, e quando a gente entende esse princípio espiritual, isso é maturidade. Pastor Cocha, não dá para terminar sem celebrar e também pedir uma orientação acerca da graça que o Senhor tem derramado sobre a sua vida no quesito ensino, o Senhor tem sido um grande mentor aí ao redor do mundo sobre voluntariado, sobre, acredito que abertura de igreja, sobre expansão de igreja, e eu tenho certeza que, por o Senhor ser essa referência, tem muitos líderes, muitos pastores, também ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer. Então, dentro do quesito generosidade, dentro do quesito faça a sua parte, essas pessoas que, quem sabe, chegaram aqui pelo seu nome, pela igreja, pela nossa igreja, queria que o Senhor desse também aí uma palavra de encaminhamento, um direcionamento, vamos lá, isso que o Senhor já tem feito. Eu gosto muito do texto onde Paulo escreve uma carta, e ele está a referência sobre a igreja ali na Macedônia, naquela região da Macedônia. E ele diz assim, olha, essa igreja é incrível, 2 Coríntios capítulo 8, essa igreja é incrível. Tem algumas palavras que me chamam a atenção, diz assim, no meio de muita tribulação, eles tiveram alegria. E, em muita dificuldade, eles foram generosos. Tribulação, alegria. Dificuldade, generosidade. E aí ele diz, eles pediram, com muitos rogos, o texto que eu gosto é assim, eles rogaram o privilégio de participar. Isso que me chama a atenção. E aí, Paulo, onde eu quero chamar a atenção, também é nesse texto, assim, assim como vocês, já, tem crescido na fé, no conhecimento da palavra, no cuidado pela gente, eles assim, cresçam cada vez mais, no dar, no generosidade. Eu acredito que, que nós podemos fazer, várias orações, mas eu quero encorajar você, a pedir ao Espírito Santo, e assim, Espírito Santo, me dá o dom da generosidade, me dá o dom de dar. Gera em mim uma natureza, de, assim, de quebrar a vareza da nossa vida, da minha vida, faça uma oração, pede ao Espírito Santo, Espírito Santo, me leva a aprender, sobre generosidade. E aí, não pense grandes coisas, não. O cara, assim, não, não vai ser assim, quando eu tiver um milhão, assim, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu dizer assim, ei, é com o que você tem hoje, muito bom, é hoje, entendeu? É pedir ao Espírito Santo, assim, eu comecei com coisas pequenas, coisas pequenas, me lembro, eu dizia assim, senhor, me leva a fazer algo generoso, e aí eu botava a mão no bolso, e eu dizia assim, senhor, para quem eu dou esses cem reais aqui? E eu ficava na igreja, olhando, aí chegava e dizia assim, chegava aquela pessoa assim, vem cá, deixa eu abençoar na tua vida, era vinte reais, era cinquenta reais, era trinta reais, eu me lembro, que eu peguei uma pessoa, e estava em grande dificuldade, e eu disse assim, eu vou fazer um ato espiritual para você, fazer um ato espiritual, eu disse assim, para você, a partir de hoje, entender que dinheiro é sobre, é algo espiritual, eu peguei na minha carteira, eu peguei por cinquenta reais, e botei na mão dele, eu disse assim, senhor, meu Deus, isso aqui não é um dinheiro, isso aqui é uma semente espiritual, isso aqui vai gerar na vida desse homem, a partir de hoje, ele não vai ter mais necessidade, isso vai abrir portas dos céus, o senhor me disse, porque isso aqui eu não estou dando um dinheiro, eu estou dando uma semente para a vida dele, ele disse, que no outro dia, sem emprego, sem nada, ele era carpinteiro, ele ligou para mim chorando, ele disse assim, pastor, uma pessoa ligou errado para mim, legal, sei lá, eu nem me lembro o nome dele, é o senhor Antônio, ele disse, não, não, não o senhor Antônio não, não, quem é que está falando? Não, o senhor Pedro, Pedro? Isso estranho, eu tenho aqui o senhor Antônio, marceneiro, ele disse, não, é o Pedro, olha, mas eu sou marceneiro também, é, o senhor é marceneiro também? É, eu sou marceneiro, não, eu falei, pois é, eu tenho aqui, o que é que você está precisando? Olha, você pode vir aqui na minha empresa, eu estou fazendo um trabalho aqui, estou pensando assim, aí ela foi, ele foi lá, aí foi desse trabalho, ela mandou outra coisa, aí depois disse, olha, eu gosto do seu trabalho, posso lhe indicar o senhor? É espiritual, então eu estou dizendo para você, ei, ora, pede o Espírito Santo, diz assim, Espírito Santo, me faz uma pessoa generosa, vai começar com, sei lá, é, é uma cesta, mas, não é, você não está dando um quilo de fevereiro, você está dando, você está puxando as coisas espirituais, você não está ajudando, você está puxando as coisas espirituais, é espiritual, por isso que Paulo diz assim, se você crescer em fevereiro, crescer na palavra, ele diz assim, continue, cresçam cada vez mais na generosidade, entendeu? então assim, quero encorajar você, muda a vida de uma pessoa, muda a vida de qualquer pessoa, todos os princípios da palavra de Deus, perdoar, orar, jejuar, tal, generosidade, muda a vida de uma pessoa. aí eu vou pedir uma parte aqui para realizar um desejo, certo? Uma vez eu estava, eu tive o prazer de assistir um pouco da sua mentoria da Igreja 360, e o senhor falando e eu escutando ali, eu com a vontade grande de me levantar, pedir a palavra, porque vendo aqueles líderes ali, inspirados por Deus através da sua vida, e eu senti vontade, você aí que está escutando, eu vou realizar essa vontade agora, produção, depois se não der certo vocês cortam aí, mas eu vou realizar essa vontade. Pessoal, uma coisa é ouvir o pastor Costa Neto, falar sobre generosidade, falar sobre o faça a sua parte, ouvir falar o pastor Costa Neto, ouvir o pastor Costa Neto, falar sobre voluntariado, uma coisa é ouvir, a outra coisa é ver. Eu e a minha família, como o senhor falou, muitas pessoas aqui nessa sala, têm tido o prazer de ver que ele é completamente coerente com o que ele diz. Eu estou falando isso, inspirando mesmo quem está ouvindo isso. Naquele dia, na mentoria 360 graus, eu senti vontade de dizer para todos aqueles pastores, pessoal, isso aqui não foi uma cartilha, não foi um manual que ele criou, isso aqui é a vida dele que foi posta no papel e está sendo passada para vocês. Então, você que está vendo isso, ele fala do faça a sua parte, ele celebra o faça a sua parte, ele visualiza as próximas histórias, porque ele e a pastora Neném vivem isso. Por isso, e não só por isso, quero agradecer o senhor, agradecer a produção aí por ter me dado essa oportunidade de estar conhecendo aqui, ouvindo um pouco mais o senhor. Muito obrigado. Você teve dele histórias, ele ficou ainda mais rico porque temos a presença do nosso pastor sênior, através do qual tudo isso começou do senhor e da pastora Neném. Muito obrigado. Muito bom ver essa jornada. eu encerro dizendo assim, generosidade, eu comecei dizendo isso, eu termino isso. Generosidade é fruto de quem carrega a natureza de Jesus. Eu e a Neném, a gente passou a ser generoso, não porque lemos um livro, não porque tomamos uma medicação ou passamos por um tratamento. A gente passou a ser generoso porque a gente entendeu sobre Jesus Cristo. Generosidade é fruto de quem tem a natureza de Jesus. Eu espero que essa natureza de Jesus em você, faça você fazer coisas naturais. E uma delas é generosidade. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Gente, esse foi mais um CC Vider Histórias. Você ouviu o coração do nosso pastor Costa Neto. Ele e a pastora Neném fazem a parte dele. Eu faço a minha parte, mas tem uma coisa que nós não podemos fazer. A sua parte. Então, faça a sua parte e vai ver tantas coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. É isso. Tchau. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.